Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora vamos dar mais detalhes da venda de Fabrício Bruno ao West Ham. Trouxemos mais detalhes lá nas outras redes sociais, mas no último vídeo eu não havia publicado ainda, não havia informado para vocês. E a gente vai comentar aqui agora, trazer todos os detalhes para vocês verem, pelo menos eu acho que vocês vão perceber isso, que foi uma baita venda do zagueiro pelo Flamengo ao West Ham, clube inglês, vamos falar também do substituto, porque o Flamengo vai ao mercado em busca de uma reposição para essa venda do Fabrício Bruno, embora já tenha contratado Léo Ortiz e tem treinador ligando para Gabigol, demonstrando interesse para tê-lo já agora, no meio do ano, e é treinador de clube da Série A. Será? Vou dar um spoiler, tá bom? Foi o Cuca que ligou. Será que tem chance? O que pensa o Flamengo? Como agirá o Flamengo? Caso chegue uma proposta já no meio dessa temporada para o Gabigol se despedir? E também vamos comentar o jogo diante do Amazonas, tem muita coisa para a gente falar. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes um recado especial sobre a nossa parceira, a Simples Reserva. Você já conhece a Simples Reserva? Inclusive estou usando uma camisa de lá maravilhosa, tecido maravilhoso, qualidade absurda e preço ótimo. E tem mais, está vendo o QR Code aí? Pois é, com código, com cupom VN10, você ainda tem direito a desconto. Qualidade boa, durabilidade, vários tamanhos, só roupa bonita e maneira. Dia dos namorados chegando, você quer dar moral, quer dar moral para aquela pessoa que você pensa em pedir namoro. Isso tudo você pode conseguir na Simples Reserva. E eu tenho certeza que a pessoa vai gostar. Se você quisesse dar um presente, quer comprar uma roupa nova para poder sair e ir ao barzinho, vai lá na Simples Reserva. Tenho certeza que você vai gostar. O site está aqui na descrição, eles entregam no Brasil inteiro e aproveite, porque você só vai encontrar isso aqui no canal Vini Casagrande, em parceria com a Simples Reserva. Para quem não conhece a Simples Reserva, é a marca de básico do grupo Reserva. Aproveite, tá bom? Vamos para as informações, galera. Antes eu quero falar do jogo de ontem contra o Amazonas. Que partida horrível do Flamengo. Depois de dois bons jogos contra Corinthians e Bolívar, o Flamengo regrediu e voltou a mostrar os mesmos problemas. Uma preguiça, uma transição lenta, sem jogada trabalhada, chuveirinha a todo momento jogada na área. A impressão que eu tenho é que os jogadores estão selecionando partidas para poder jogar bem. A verdade é essa. Porque o jogo de ontem parecia um jogo treino, início, em pré-temporada. Parecia que o Flamengo ainda estava nos Estados Unidos jogando um amistoso, como foi contra o Orlando City, por exemplo. Que Inhaca, inclusive Arrascaeta, vamos voltar a jogar futebol. Precisa ser cobrado por isso. Tem um alto salário, um jogador que consegue entregar muito mais do que vem entregando. Partida horrível do meio uruguaio. E por falar em uruguaio, mais uma boa partida do De La Cruz, que infelizmente saiu com problema no joelho. Será reavaliado. Torcer para que não seja nada grave e que ele fique à disposição para o jogo de terça-feira contra o Milionários. Pedro foi bem, não só por causa do gol. Se movimentou bem, chamando o jogo a todo momento. Pedindo a bola. Finalizando bem. Ele até arriscou uma bicicleta ali. Quase fez um golaço. E aí muita gente reclamando, eu vejo aí nas redes sociais, por que não colocou o Gabigol? A pergunta não é essa. A pergunta é, para que colocar o Gabigol nesse jogo? Vamos lá, o Gabigol vive uma péssima fase, tecnicamente falando. Quem viu o Gabigol jogando contra a Corinthians e contra a Bolívia? Eu tenho certeza que ficou assustado, como eu fiquei assustado. A verdade é essa. Parecia uma criança jogando no meio de um monte de adultos. O Pedro estava bem no jogo. Na frente do Gabigol, jogadores que podem ajudar a mudar a partida, digamos assim. Lohan. O próprio Luiz Araújo, que entrou muito bem no jogo contra o Amazonas. Para que colocar o Gabigol? Para dar uma moral ao jogador? Nessa o Tite está certo. Ele tem que pensar primeiro no Flamengo. E depois pensa em Gabigol. E o Tite falou na entrevista coletiva. Trabalhou. Isso, na minha opinião, foi uma indireta para o Gabigol. Trabalha. Corre atrás. Porque senão, não vai jogar. E não jogou contra o Amazonas. Vamos ver diante do Milionários. Fabrício Bruno, galera, vai se despedir no jogo contra o Milionários. Isso faz parte do acordo entre o Flamengo e o West Ham, empresários do jogador. Ele atuar contra o Amazonas, o que aconteceu. E contra o Milionários também. Ele ficar à disposição. Se vai entrar em campo aí, depende do Tite. Mas ele fica à disposição contra o Milionários. E depois vai dar bye-bye to you para o Flamengo e vai para o West Ham, futebol inglês. Vamos lá. Detalhes. 15 milhões de euros, como vocês já sabem. Sendo 13 milhões e meio de euros fixos. E 1 milhão e meio quando ele completar 30 jogos com a camisa do West Ham. Forma de pagamento. 3 parcelas. Uma vista. Uma 12 meses após a assinatura do contrato. E outra 24 meses após a assinatura do contrato. Forma de pagamento maravilhosa também. Maravilhosa. O Flamengo vai receber em 3 parcelas um valor absurdo. 84 milhões de reais. Só para vocês terem noção. É praticamente o mesmo valor que o Flamengo pagou na multa recisória do De La Cruz lá no River Plate. Uma baita venda. Tem que elogiar a diretoria do Flamengo no quesito negociação. Diretoria não. Bruno Spindle. Diretor executivo. Porque é ele que senta e conversa e negocia. Ontem mesmo um amigo meu veio falar assim. Ah, o Marcos Braz foi muito... Não, gente. O Marcos Braz não negocia isso. O Marcos Braz é vice-presidente de futebol e não senta à mesa para negociar a venda de jogador. Isso é informação. Não é achismo, não. O Marcos Braz não tem nada a ver com isso. Pelo visto, está mais preocupado em ficar postando foto malhando em rede social do que propriamente no Flamengo, que está cheio de problema para ele resolver. Sobretudo o problema do Gabigol, que é um baita problema. O Flamengo vai em busca de um jogador para a zaga. Ah, já tem o Léo Ortiz, mas precisa ter um zagueiro. Com a saída do Fabrício Bruno, só vai ter agora. Léo Ortiz, Léo Pereira, Davi Luiz, reserva imediato. E o jovem Clayton. Exemplo. Léo Pereira está lesionado. Fabrício Bruno vai embora. Vocês acham que Davi Luiz vai aguentar uma forte sequência de jogos? É claro que não. É claro que não. O Flamengo tem que buscar sim uma reposição. Só que vai ser uma reposição muito mais barata e assim a roda gira. E assim o Flamengo vai fazendo dinheiro. É assim que funciona. O Flamengo está vendendo um zagueiro de 28 anos, que jogou duas vezes apenas com a camisa da seleção brasileira. Foi muito bem, é verdade. Por um valor, gente, absurdo. Quase 85 milhões de reais. Tem que vender. Proposta irrecusável. E, segundo a imprensa internacional, o Flamengo já tem um zagueiro na mira. Trata-se de Federico Gattoni. Zagueiro argentino que está atualmente no underleste da Bélgica, mas ele pertence ao Sevilha. Está jogando no time belga por empréstimo. Confesso para vocês que eu não conheço esse jogador que tem 25 anos, tá bom? Ele vai retornar ao clube espanhol, ao Sevilha, agora em junho. Não tenho muito conhecimento sobre esse atleta. Quem tiver pode comentar à vontade, mas fica aí a informação que o Flamengo já está de olho na reposição para a saída do Fabrício Bruno e está em busca, está de olho nesse Federico Gattoni. Para finalizar o nosso vídeo, galera, Gabigol, assunto Gabigol. O Cuca, informação publicada primeiramente pelo UOL, que nós confirmamos, o Cuca ligou para Gabigol, demonstrando interesse em tê-lo lá no Furacão a partir de agora, no meio do ano. O Cuca tem uma boa relação com o Gabigol, já trabalharam juntos nos tempos de Santos e, de fato, o Gabigol recebeu essa ligação. E aí, pessoal, a questão é a seguinte. É muito difícil o Flamengo liberar, de graça. Ainda mais para um clube rival do Flamengo na briga por títulos aqui no futebol brasileiro. E sim, o Atlético Paranaense vai brigar pelo Campeonato Brasileiro. A verdade é essa. De graça, o Flamengo não vai liberar. Dificultar? Também não vai. Mas, de graça, muito difícil. E para que o Atlético Paranaense vai virar no Flamengo, vai ligar para o Flamengo, olha, eu quero o Gabigol, a gente investe tanto aqui, sendo que o jogador pode sair de graça em dezembro. É mais fácil negociar com o Gabigol, assinatura de um pré-contrato, e ele vai de graça em dezembro. Isso vale para qualquer clube. Agora, óbvio, se o clube quiser fazer uma graça para a sua torcida, embora o Gabigol esteja em baixa, tecnicamente falando, mas seria uma contratação de impacto para qualquer clube do futebol brasileiro. Qualquer clube. Exemplo, o novo dono do Cruzeiro quer fazer uma graça para a torcida mineira. ele chega aqui no Flamengo, paga e leva. Contratação de impacto. Resta saber se vale a pena fazer isso ou não. Mas fica aí a informação. Cuca, portanto, ligando para o Atlético Paranaense, o treinador do Atlético Paranaense, ligando para a Gabigol para demonstrar interesse em tê-lo lá no furacão. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo para vocês. Forte abraço. Fui!